5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É meu amor, a pontinha que a gente pegou Estão apaixonados? Apaixonados? Você percebeu que agora temos a chance de salvar a nossa espécie? Sério? Como a gente faz isso? É bom, você sabe Eu não posso nem olhar pra ele Tarado O que? Espera! O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou gra... Você vai ser papai Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Eu vou ser papai Eu vou ser papai Eu vou ser papai Para o dia que fosse você nos meus braços Papai bobão Papai bobão Papai bobão É... Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor Um fruto do amor entre seu pai e eu Quando você nasceu Ainda tem uma roupinha Que você vestiu É a nossa família É a nossa família Um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo O tempo vale em ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo Em um piscar de olhos Te vi crescer Meu pendurzinho de céu É o meu sem você Cada dia eu te amo Ah, que orgulho da mamãe Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai correr Não ensina Ser pai dá muito trabalho O tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Quem é a poderosa? Sabe quando a gente fica bobo Tão bobo que esquece das horas Vai ser meu melhor amigo pra sempre Não vai? Se eu não troquei Você me deixa assim Tento esconder Mas todo mundo sabe Esse sorriso de cantinho Dá pra ver até do outro lado da cidade Hum, que gostosura Hum, que gostosura Hum, que gostosura Eu prometo Pode contar comigo sempre É por você que todo dia eu agradeço Eu não te pago Não te troco E não te esqueço Ai, amor Meu amor Você é a melhor pessoa Que eu conheço Eu não te pago Não te troco E não te esqueço Apaixonou? Apaixonei você Apaixonei também Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É, eu dei muita sorte Sabe quando a gente fica bobo Tão bobo que esquece das horas Passa várias horas só pensando em outra alguém Você me deixa assim Tento esconder Mas todo mundo sabe Esse sorriso de cantinho Dá pra ver até do outro lado da cidade Eu corro pela rua De tanta felicidade Te abraço e laço E vai essa saudade É por você que todo dia eu agradeço Eu não te largo Não te troco E não te esqueço Ai, amor Meu amor Você é a melhor pessoa Que eu conheço Eu não te largo Não te troco E não te esqueço Eu não te largo Uau Você tá crescendo mesmo Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Primeiro Ela tá sempre linda Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Vem um pinhinho de gente correndo na sala Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida E melhor ainda